A queima de fogos na Represa de Rio Preto não teve rojão ou fogos aí com estampido, mas mesmo assim não perdeu o brilho, viu? Milhares de pessoas se aglomeraram para acompanhar os 15 minutos de espetáculo. Churrasquinho, assando e família reunida. Pela primeira vez, o Éder decidiu passar a virada do ano na Represa de Rio Preto e acompanhar a queima de fogos de pertinho. Vimos a família para essa maravilhosa festa aqui na Represa. E o churrasquinho, claro, não pode faltar. Aqui, o churrasquinho não pode faltar, olha aqui. E vamos aqui ver essa queima de fogos, a primeira vez que eu estou aqui. Assistir os 15 minutos da queima de fogos preparada pela Prefeitura de Rio Preto, acompanhada de um bichinho de estimação ou bebezinho de colo, só é possível porque desde o ano passado não tem sido utilizado fogos com rojão ou estampido. Bom para a Rebeca, de apenas 3 meses, que pôde acompanhar a queima de fogos sem choro. Foi justo agora, né? No primeiro ano novo dela saiu essa lei. Graças a Deus ela não vai assustar, não vai chorar. E a gente vai poder curtir e ver, né? Porque se ela chorar e gritar, como que a gente assiste? Não dá para assistir, vai ter que acalmar ela, né? Esse ano vai ser tudo de bom? Graças a Deus, se Deus quiser. Com menos barulho, quem também pôde participar da festa foi a gatinha Amaroca. Deu para trazer, até porque esse ano a queima de fogos vai fazer tanto barulho para assustar os bichinhos, então aproveitei e trouxe a família toda. Inclusive o mascotinho? É. E até o Todd, de apenas 7 meses e que morre de medo do barulho dos fogos, participou da virada do ano com a família. Eu fiquei com medo de deixar ele em casa, né? É o primeiro ano novo dele. E aí vai que ele se assustava, ficava chorando sozinho e resolvi trazer ele. Sem contar que é uma companhia também, né? A lei que proíbe soltar fogos com rojão e estampido em Rio Preto entra em vigor mesmo a partir de fevereiro deste ano. Para o prefeito Edinho Araújo, a medida não vai tirar o brilho da festa, que é realizada todos os anos na represa. É a proteção aos nossos animais. Esse é o momento que nós vivemos e Rio Preto é a cidade amiga dos animais. Nós queremos muito celebrar também com eles. E é por isso que nós convidamos a todos para que celebrem este momento tão importante da humanidade, que é essa passagem de ano. Vamos deixar tudo que é ruim em 2018 e celebrar e festejar boas coisas que virão em 2019. Pontualmente, à meia-noite, o espetáculo começou. Famílias inteiras acompanharam as oito baterias que coloriram o céu da cidade com muito brilho. Segundo a Polícia Militar, nós tínhamos umas 30 mil pessoas no ano passado, em toda a orla, dentro do Lago 1, Lago 2, mais o Vieto de Andaló. Sem contar nos edifícios com as janelas que se voltam para as represas, a gente vê na hora todas as janelas abertas e as pessoas, duas, três em cada janela, vendo esse espetáculo que é tradicional na cidade. Foram gastos 60 mil reais para fazer a queima de fogos com barulho reduzido. Muito legal, gostei bastante. Sou turista de São Paulo, gostei bastante. Em Rio Preto, 2019, foi recebido assim, com muita luz no céu, celebração e paz. Muitas coisas boas para a gente, para nós todos.